Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos tirar alguns bebezinhos do ninho, eles estão ali até pequenos saindo, hoje nós vamos tirar os filhotes desse casal reverso, é uma fêmea canela-pérola cara branca-reverso, e esse aqui é um macho sim, de aportador de canela, cara branca-reverso. Eles estão com os filhotinhos ali, nós vamos tirar o filhote deles, esse aqui nasceu agora, esse aqui nós vamos tirar semana que vem. E tirando eles, eu tenho mais filhotes dentro da forma aqui, e filhotes dentro da forma aqui. Aí a gente vai tirar eles só no final do mês. E eu vou tirar os filhotinhos do periquito australiano também, tá? Então eu vou começar pelo periquito australiano, que eu já estou aqui, tem outra aqui, vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto